Acompanhe agora um pouco mais sobre o que foi e o que é o primeiro Fórum de Empreendedorismo Feminino. O primeiro Fórum de Empreendedorismo Feminino aconteceu em dezembro de 2015 e para isso conversamos com a organizadora Andréia Monteiro. Andréia, qual que é o objetivo do evento? O objetivo do primeiro Fórum de Empreendedorismo Feminino de Joinville é de apoiar, de compartilhar conhecimentos e experiências para inspirar cada vez mais a mulher em suas atividades empreendedoras. E como que surgiu e quando surgiu essa ideia de criar este Fórum? Essa ideia é um projeto que já está guardado há algum tempo e em setembro eu estive em São Paulo participando de um evento como esse, que é um evento também voltado só para mulheres empreendedoras. E lá me surgiu o desejo de tirar esse projeto do papel efetivamente, que era algo para o ano que vem e eu resolvi antecipar. Isso como marco pelo lançamento do meu novo projeto, que é o Instituto de Desenvolvimento Feminino e para aproveitar também a data que a ONU instituiu como o Dia do Empreendedorismo Feminino, que é o dia 19 de novembro. E quais são os temas que você pretende colocar neste evento e também nos próximos? Nesse evento nós ainda vamos ter a apresentação de cases de sucesso, de duas empresárias que vão estar aqui falando conosco sobre suas histórias. A gente tem também a discussão no painel sobre essas mulheres que vêm fazendo a diferença não só nas suas vidas e nos seus negócios, mas também na sociedade. Tivemos também a participação do consultor do SEBRAE, que é o Nilmar Paul, falando sobre as competências empreendedoras. Então a intenção é abordar temas que possam trazer para a mulher essa autoconfiança e a coragem necessária, não só para continuar na sua caminhada empreendedora, mas para aquelas que têm o desejo de empreender, para que elas realmente se empoderem e tomem o primeiro passo. Você citou do Instituto de Desenvolvimento Feminino, queria que você comentasse um pouco mais do que é. O Instituto de Desenvolvimento Feminino, ele nasceu com o objetivo de inspirar a mulher que era ser protagonista de si mesma e única responsável pelo seu desenvolvimento pessoal e profissional. E esse era um desejo meu já de muito tempo, por desenvolver muitos trabalhos voltados para esse público, mas eu ainda não tinha um espaço ou um nome que pudesse realmente acolher todos esses trabalhos e trazer a credibilidade que ele precisa. E finalmente eu encontrei, estou lançando agora no mercado, o Instituto está aí para realmente empoderar essa mulher através de encontros, palestras, treinamentos e através também dos acompanhamentos personalizados de coaching. Palestras como Mulheres que Fazem a Diferença, Competências Empreendedoras, Case de Sucesso, Uma História de Empreendedorismo. Trataremos agora sobre competências empreendedoras com um dos palestrantes do evento. Assista agora! Nilmar, eu queria que você comentasse quais são as características empreendedoras. Olha só, características empreendedoras nada mais é do que o modelo do empreendedor funcionar. Temos algumas características que são mandatórias para você ter um negócio de sucesso. Primeiro, estabelecimento de metas, que é saber o que eu quero com o meu negócio. Depois eu tenho que ter planejamento, que é colocar no papel esses passos. E para isso eu sou alimentado por buscar informações. Depois eu preciso ter qualidade, tenho que ter persistência e comprometimento para lidar com os revéses que o caminho empreendedor possui. Eu tenho que ter um cuidado muito grande em achar uma boa oportunidade e ter iniciativa de agir sobre ela. E finalmente eu tenho persuasão em rede de contato, capacidade de influenciar pessoas e também independência e autoconfiança. Ou seja, acreditar em si que é possível fazer. Você citou também sobre a autoestima. Como ter mais autoestima no negócio? Olha só, a autoestima primeiro ela deriva de você escolher bem o que você quer fazer. Está diretamente ligado a você ser feliz com a sua atividade. Porém, ser feliz com a atividade e não ter um rendimento, não ter lucro com a operação, vai fazer você perder a autoestima. Como o inverso também é verdadeiro. Eu vejo muitas pessoas que abrem o negócio, ganham dinheiro, é rentável. Porém, são infelizes e aí diminuem a autoestima por fazer algo que não gostam. O que eu sugiro? Primeiro, que você possa desenvolver algo que dê dinheiro daquilo que você gosta de fazer. Se eu hoje não tenho isso, vá aos poucos estudando, se aperfeiçoando, que você vai chegar lá. Eu achei um outro item bastante importante da sua palestra sobre o locus de controle. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso. Olha só, o locus de controle é uma teoria desenvolvida que está diretamente ligada à capacidade das pessoas assumirem o seu resultado nos seus negócios. Tem dois tipos delas bem simples. Um grupo de indivíduos que acreditam que tudo o que acontece na sua vida deve ser o seu esforço ou aquelas pessoas que acreditam que isso é independente do esforço dela. Ela transforma isso e direciona o ambiente externo. Uma forma simples de entender isso é cada vez que eu tenho um resultado positivo na minha vida é o que eu fiz para que eu tivesse aquilo. Ou quando eu tenho um resultado negativo, o que eu posso fazer para minimizar isso. Basicamente isso, locus interno e externo. Uma forma de você identificar se você é interno ou externo se dá pela quantidade de desculpas que você dá. Quanto mais desculpa, mais locus externo. Quanto menos desculpa, mais locus interno. Está na sua mão a responsabilidade. Quais são as suas dicas finais para quem assiste o programa Você Sabe Fazer? A minha dica é o seguinte. Primeiro, estabeleça uma meta, uma razão pela qual vale a pena você acordar de manhã. Se você tem uma meta, você tem esse motivador. Depois, escolha uma oportunidade que você possa ganhar dinheiro e ser feliz. E por último, mantenha sempre uma dose de autoconfiança. Não aquela autoconfiança enquanto ser grosseiro, ser arrojado demais ou ser impetulante. Mas autoconfiança que é possível fazer apesar dos pesares. Vivemos em 2015, estamos chegando agora em 2016 e eu acredito que ano que vem será melhor se eu acreditar e se eu fizer a minha parte. Isso é locus de controle interno. Trazer para si a responsabilidade e é possível fazer bem melhor em 2016. Conversamos agora com Rosa da Luz, que é contadora e mãe de três filhos. Ela escreveu um livro para contar a história de 21 anos de empreendedorismo, chamado A Luz dos Números. Rosa, eu queria primeiramente que você fizesse um breve resumo da sua palestra. O que você vai citar? Qual é a sua finalidade e objetivo nessa palestra que você vai dar? O objetivo da minha palestra é inspirar as pessoas que estão aqui hoje, as mulheres, a entender que é possível empreender desde que você tenha um sonho. Porque as mulheres fazem de tudo, tem tudo, mas normalmente elas são isentas de um sonho. E daí a partir do momento que ela tem um sonho, é possível sim empreender e continuar tendo um casamento feliz, uma família feliz. E a palestra toda vai se desenvolver em três verbos, que é o compreender, amar e receber. Então assim, o quanto a gente busca compreender as coisas, o quanto a gente busca amar o que a gente faz mesmo e o quanto a gente está disponível para receber. E daí esse momento que você começa a receber, você começa a ver milagres acontecendo. Então tudo vai se transformando. Então no final assim, eu vou contar os bastidores da história da Luz Oliveira, que é uma empresa do ramo contábil que fez 21 anos. A gente fez um livro para contar essa história. Então assim, não só a história, vai ser contado na minha palestra, mas assim, o que que levou a gente a ter esses 21 anos? Que é esses três verbos, o compreender, o amar e o receber. Quais são as suas dicas para quem assiste o programa Você Sabe Fazer? As dicas é, não se afastar da sua essência, que é o feminino, buscar sempre ser você mesma e entender assim, duas coisas, que o ser humano é único, então a gente compreender que cada um de nós é único e a outra compreensão é que a empresa é um organismo vivo. São essas duas dicas, somos únicos e que a empresa é um organismo vivo. Essas são as dicas que eu deixo. Além das palestras, no evento também teve a feira de negócios. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse fórum é para você, mulher empreendedora, ou que está pensando em empreender e profissionais dos mais diversos segmentos que queiram conhecer mais sobre o mundo do empreendedorismo. Venha conhecer! Tchau, tchau.